A Câmara do Jornal da Manhã A Câmara do Jornal da Manhã Vamos começar a caminhar para a Câmara de Moura de Moura A Câmara do Jornal da Manhã A Câmara da Manhã A Câmara do Jornal 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 da Manhã A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa noite. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Desculpe. Obrigado. É para todo o estadio? Não. É para todo o estadio? Sim, sim. Mas... É um clube. O que vocês querem assistir? Se você puder assistir? Se você puder assistir! Vamos lá! Obrigado. Obrigado.